O meu boa tarde a todos os senhores e senhoras. Em havendo coro regimental, declaro aberto a segunda reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa. Eu quero saudar aqui o deputado Oscar Guti, deputado Neu Di Sareta, deputado Napoleão Bernardo e deputado Von Dei Weber, membros desta comissão e que fazem presença online e também aqui presente o deputado Oscar Guti. Eu quero inicialmente, coloco em discussão e votação da ata da primeira reunião ordinária previamente encaminhada aos gabinetes. Em não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Ordem do dia. Discussão e votação do parecer relator deputado Oscar Guti, do PL 0178 de 2023. Com a palavra, deputado Oscar Guti. Boa tarde, presidente Altair, boa tarde a todos os deputados. Sempre é uma honra estar junto com vocês aqui, cumprimentar a todos aqui presentes. Então, trata-se do projeto de lei 178 de 2023, de iniciativa do deputado Marquito, que busca instituir a Semana Estadual do Alimento Orgânico e Agroecológico e alterar o calendário oficial do Estado para incluir a referida semana alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Assim, da análise cabível, entendo que o projeto de lei, quanto busca prestigiar e divulgar as diferentes formas de produção agrícola. Mostra-se revestido do interesse público e se encontra apto a regular tramitação neste Parlamento. Vês que há uma parcela de mercado consumidor a ser atendido, gerando emprego e renda. Desta forma, por considerar presente o interesse da coletividade, voto pela aprovação do projeto de lei número 0178 de 2023, nos termos da emenda modificativa aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Era isso, senhor presidente. A matéria está em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Quero aqui também, em seguida, eu peço para que o Adriano Rocha, se puder, ter a lista dos membros que estão aqui participando, que eu gostaria já de fazer o registro desta comissão. A todos que nos acompanham online pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Nós temos aqui também o presidente da Câmara de Vereadores de Castelo Branco, o Ivonei Cadori, que está aqui, que é um produtor rural, que é suinocultor também lá no município. O Ivonei Luiz Dalo, que é vereador lá do município de São José do Cedro. O Fernando Júlio Vil, que é vereador do município de São José do Cedro. Não sei se está a presidente da Câmara também, agora não, mas nós agradecemos muito a presença das lideranças que estão aqui acompanhando a presente reunião. Nós temos um requerimento que foi aprovado aqui, de autoria deste deputado, Altair Silva, convidando o senhor Natalino Pranti, que é vereador do município de Maravilha, inclusive vereador mais votado lá do município, que é produtor rural e que é uma liderança que tem como bandeira a defesa do agro no parlamento de Maravilha. E a gente já vinha conversando há um bom tempo, e ele me relatando da dificuldade que os produtores de grãos em Santa Catarina estão passando. E, naquele momento, a gente entendeu que devia propor aqui a esta casa a oportunidade para que o vereador Natalino Pranti, que também é produtor rural, empreendedor e produtor de grãos, que, infelizmente, na semana passada, teve a passagem do seu pai para o mundo espiritual, mas fez uma viagem longa, uma viagem de ônibus, para estar aqui, veio lá de Maravilha, deputado Oscar Gultz, de ônibus, está hoje aqui para falar e ainda retorna hoje à noite. Porque tem que dar assistência e apoio lá para a família. Nesse momento difícil, a gente agradece o teu esforço de ter vindo aqui, o vereador Natalino Pranti. E eu sei que o que faz vir aqui é a tua história de vida, a tua dedicação à agricultura, ao agro. E, evidentemente, que nós, parlamentares, aqui na Assembleia Legislativa e, principalmente, esta Comissão de Agricultura, que sempre foi o local de debate das questões agrícolas aqui da Assembleia. Nós temos o dever e a missão de estar, não sendo somente solidário, mas também estar trabalhando construções de soluções para a diversidade que o campo vive. E são muitas. Aliás, o agro vive do desafio. É a mola propulsora do desenvolvimento econômico, mas nós sempre temos muitas adversidades. Santa Catarina, de forma mais especial, a diversidade maior pelos desastres climáticos que nós temos enfrentado, pela topografia, pelos vendavais, pela vestiagem e também pela dificuldade que nós temos. Muitas vezes o produtor compra os insumos na alta, planta o produto e, na hora de vender o grão, tem que vender na baixa, que é o que ocorreu com a soja, com o milho. A maioria dos grãos no nosso país e os produtores de grãos estão amargando um prejuízo e a conta não fecha. E nós temos que, desde já, esta comissão, juntamente com a Frente Parlamentar da Agricultura, do Congresso Nacional, já estamos abrindo uma frente de diálogo pelas renegociações das dívidas agrícolas. Ela não é a solução, porque você apenas joga para frente um problema, mas nós também não podemos deixar quem trabalha de escuro a escuro, que não tem sábado, não tem feriado, não tem dia, semana. Nós não podemos deixar também os oficiais de justiça baterem a porta para cobrar a conta dos produtores que não conseguem pagar e se dedicaram incansavelmente a esse trabalho. Então, vereador Natalino, eu passo a palavra para a V. Exª. e a V. Exª tem o tempo que, assim, desejar para fazer as suas explanações, fazer as suas proposições. E, desde já, essa comissão de agricultura e todos os nossos colegas desta comissão estão solidários e parceiros para ajudar a construir soluções para as adversidades que nós temos do campo. A palavra está com a V. Exª. Quero cumprimentar aqui o deputado Walter de Silva, presidente da Comissão de Agricultura, colega Oscar Kurtz, deputado estadual também, e quem nos acompanha através das redes sociais. Uma boa tarde a todos. Eu sou vereador do município de Maravilha e sou agricultor, nasci na agricultura. A gente tem acompanhado muito as dificuldades que vêm se enfrentando, não só no nosso estado, mas a nível de país. É um caos total. Então, eu pontuei algumas situações que a gente vive, na prática, lá a gente sente na pele, isso aí. E seria quase que um grito de socorro. O que a gente, muitas vezes, a cidade grande não tem essa noção de a gente estar no campo, que a gente está vivendo lá. E as consequências todas vão sentir na pele, porque nós temos a base da alimentação e da economia também nesses países e desse estado também. Então, eu pontuei alguns pontos aqui, que eu achei importante comentar aqui. Eu vou falar das dificuldades. Estamos prestes a... Talvez a maior... Nós não temos capacidade mais de fazer greves. Mas, talvez, uma paralisação por necessidade de não ter mais condições financeiras. Sustentabilidade. Isso seria o caos total que a gente vê que, se não for feito nada, isso está prestes a acontecer. Quero aqui comentar alguns itens aqui que eu anotei aqui. Queda dos preços de venda dos produtos. Preços mínimos insustentáveis e não aplicáveis também. Eu tenho aqui uma relação de preços que nem o trigo, por exemplo. Preço mínimo é R$ 88. Hoje ele não está sendo aplicado. Ele está a R$ 60. Teve até R$ 50. É uma desconformidade muito grande. A questão do milho. R$ 52. Não tem sustentabilidade. É o preço atual do milho. Soja R$ 88, totalmente insustentável. Nós temos hoje, na prática, no município, em torno de R$ 103, R$ 104, o preço desses grãos, que não tem sustentabilidade. Dificuldade de acesso a recursos, financiamentos. O que acontece? A linha Pronamp, é uma linha que tem muita dificuldade a recursos. Quase que nem um suicídio hoje. você ir ao banco pegar recursos. Essa linha está com juros de 9%. Não se libera mais recursos sem o Proagro, dito Proagro, que só dá garantia aos bancos, e não sustentabilidade para o agricultor. É a garantia do que você provar com notas, lá em sumos, enfim. Então, você estaria com uma despesa na hora de contratar esse recurso de 20%. Isso é fato. Então, o agricultor, será que vai contratar esses recursos esse ano? Quem ainda tiver crédito para fazer? Essa é a pergunta. Isso é muito caro para quem não tem mais sustentabilidade. É um dinheiro muito caro. Não tem como. Então, é uma realidade que existe. Conversei com gerentes de banco, lá em cima e para cá. É muito complexo isso tudo. O livre comércio internacional, qual a política agrícola dos outros países? Eu tenho ouvido muitas vezes essa comparação. Quando se falta produto no Brasil, nós vamos socorrer nos países vizinhos para não faltar laração, para a agroindústria, enfim, que é necessário, é claro. Mas qual é a política agrícola desses países? Qual é que é a política agrícola desses países? Que eles têm condições de entregar o seu produto? É a diferença na moeda? O que tem aqui? Que pode nos socorrer com preços menores e nós ficarmos sem competitividade com eles. Essa é a pergunta que eu faço. O que se construiu nesse país para nós chegar a esse ponto? Nós temos que competir com quem nós não podemos competir. E esses mesmos nos defendem, nos trazem produção, que, de certa maneira, atende a nossa demanda. Mas e o produtor do campo, como é que fica? Como é que fica o nosso povo? Esse é o comentário que eu faço. O distanciamento do valor entre consumidor e o produtor rural. Vou citar um exemplo bem claro aqui do leite. A polêmica do leite, que está vindo de fora. O livre comércio, mais uma vez aqui, as trocas comerciais. Botei uma média de R$ 2,00 o litro. Quem produz um pouco mais, R$ 2,15, que aumentou um pouco. Mas no supermercado está R$ 4,50, R$ 5,00. O que está acontecendo nessa coluna do meio? Essa é a pergunta que eu faço. O que está acontecendo? Esse distanciamento, onde nós temos um governo federal que pratica a política da comida barata? Onde está a fiscalização? Qual é o poder que nós temos para acompanhar tudo isso? Quem sabe se podia se ajustar entre meio a tudo isso, para melhorar um pouco para o produtor? Que tem toda uma estrutura e vende por apenas R$ 2,00. Então, essa é uma lacuna muito grande, que eu vejo que é uma dificuldade muito grande. Nós ainda estamos matando o produtor e vendendo muito caro para o consumidor. Essa é a política equivocada. Esse é um fator que poderia ser muito bem trabalhado pelas autoridades, enfim, que eu acho que é um espaço muito grande que poderia... Pena que no nosso país, para o pessoal se conscientizar, muitos têm que falir, têm que quebrar a base de tudo para depois se conscientizar. Enquanto isso, está tudo muito bom. O pessoal ganhando dinheiro que nem se ganhava há dois, três anos atrás, eles ainda não caiu a ficha. Eles estão aproveitando desse momento para se aproveitar de toda a situação. Os produtos que estão sendo colhidos atualmente é mais ou menos que nem nós se suicidar. A gente tem milho, tem soja lá, os vencimentos estão vindo aí dos custeios, enfim, no comércio, as dívidas. É que nem se suicidar vender o produto hoje. Você vende o produto, você fica devendo. Você deixa o produto lá, você fica totalmente na de implante. Então, esse é o dilema nosso hoje. Não tem sustentabilidade. A nossa agricultura, ela cresceu muito, evoluiu muito com tecnologia. Discordo que falaram que tecnologia tem custo. Hoje em dia falaram que tecnologia, pelo que eu ia entender, não tem custo. Mas tem custo. O que acontece? O nosso oeste é tudo propriedades pequenas. Pequenas propriedades. Esse pessoal, ou por idade, ou alguma coisa assim, ou não conseguiu acompanhar a evolução, acabou largando essas propriedades, alugando essas propriedades. Para alguém que tem estrutura para tocar com tecnologia hoje. Isso também tem custo. A primeira coisa que vai acontecer, diante do que está acontecendo, é que essas pessoas, no nosso caso, que a gente tem 30% da terra é própria, elas são tudo alugadas. Nós vamos ter que largar todas as propriedades alugadas. Vamos ter que largar. Tem que ter uma receita líquida para pagar esse aluguel. Essa era a lidada, não só de Santa Catarina. As grandes propriedades também. Os grandes proprietários, muitas vezes, não são eles que produzem. São outras pessoas que estão produzindo. E isso é o primeiro corte que vai ter, que essas propriedades vão ficar desocupadas, porque você não tem mais sustentabilidade. Então, isso é um dos problemas de uma realidade de propriedades pequenas, que alguns ainda estão plantando, todos estão produzindo, muito mais que se produzia antes, porque eram propriedades que não tinham estrutura mecanizada. Enfim, hoje, essas pessoas, esses proprietários, essas que estão alugando as terras, têm condição de usar a tecnologia, que eles não têm mais. Se nós largar essas terras, eles não vão produzir, eles não vão voltar, regredir ao tempo do boi, até porque hoje não segura mais jovem o campo. Eu tenho dois gorilas lá que ainda estão no campo, mas eu tenho que fazer uns comentários favoráveis. Não posso desanimar eles, porque eles saem de lá também. A questão dos aviários também, na nossa região, tem muitos aviários. A receita caiu em torno de, o produto final lá em torno de 40%. Três municípios vizinhos lá, que são pequenos, um está fechando 10 aviários, outro 15 e outro 12 aviários. E o meu município não constatei. Vários aviários também estão fechando. Não tem mais sustentabilidade. Então, essa é a nossa realidade. Se custava de 80 centavos, se sobrava de 80 centavos, agora sobra apenas 60 centavos? Não, custa 80 centavos e sobra apenas 68. No vermelho. Ele quer investimentos, inovações. Então, o pessoal está parando. É um caos. Eu venho lá do interior aqui para a cidade grande para falar a realidade, que muitos não sabem a realidade. É um caos total. A questão das rodovias também, as nossas SECs. Eu sempre falo que esqueceram de nós, agricultores, as nossas vias quase que intransitáveis. E acostamento não tem, não passa nem uma bicicleta. Então, é uma das coisas que a gente vem cobrando há muito tempo, melhorias nessas questões, por causa dos acidentes e tantas outras coisas. A questão dos representantes, as lideranças. Eu vejo muito se falar em cooperativas, e é muito importante tudo isso. Nós precisamos uns dos outros. É uma corrente. Mas, equivocadamente, eu vejo os comentários que se esquecem muitas vezes de quem realmente está no campo. Nós temos que começar a entender a nossa comunidade. e o povo da cidade também vai ter que entender isso. Que o dia que o cara, aquele pessoal que está no interior, no campo, parar, vai parar tudo. E vai parar não por vontade, porque nós somos guerreiros lá no campo. Nós vamos parar porque nós sempre oramos aquilo que os nossos pais pagassem as contas em dia. e nós, infelizmente, talvez 30% não vamos conseguir fazer esse ano. Lamentável. É muito triste isso aí. Então, nós temos também a questão dos efeitos climáticos, que também foi um problema muito sério na nossa região. Tivemos anos de preços favoráveis, para a agricultura em geral, e tivemos efeitos climáticos. Quando nós podíamos ter feito um caixa, alguma coisa, nós tivemos dois anos consecutivos de estiagens, e o pessoal se pegou desprevenido. E hoje nós temos efeitos climáticos e efeitos de preço, falta de preço, insustentáveis. Não tem sustentabilidade. Então, esse é um grito de socorro que a gente está vindo aqui. A gente agradece o presidente da Comissão de Agricultura do Estado, da Assembleia, aqui. Eu acho que eu vim aqui para plantar uma semente, que nós somos agricultores, e a semente... Não me lembro de campanha que a gente ia plantar uma semente diferente dentro do município, no legislativo lá. E hoje nós temos que semear uma semente muito grande, muito forte, a nível do Estado, a nível do país, porque nós estamos prestes a quebrar o país por falta de sustentabilidade na base, que é a agricultura, que segurou há tantos anos o agronegócio, deputados, todo mundo sabe disso. E eu vejo muito poucos representantes brigando por essa causa tão importante. Eu acho que é uma... A palavra certa é uma semente que nós temos que plantar, que vai ter que progredir muito. O preço mínimo do produto, nós não temos mais como... São grandes investimentos. A gente não pode mais ficar nessa aventura. a nossa empresa é ser aberto. Nós não podemos mais ter proagro que garante simplesmente o nosso financiamento, que muitas vezes nós nem conseguimos provar as despesas das nossas máquinas e a nossa mão de obra, mas sim aquilo que nós compramos, adubo em si, insumos lá, enfim, essas coisas a gente prova. Estamos garantindo apenas o financiamento. então é um apelo que eu faço na Assembleia Legislativa que essa semente possa ser ampliada a nível de país e gostaria que quem tem dúvidas que vá até o campo, converse com os gerentes de bancos. A dificuldade do crédito, essa linha Pronamp, tem muita dificuldade de crédito. É uma enganação. Esses recursos, se faz muita política em cima e, na realidade, o recurso chega muito pouco lá no agricultor. E com essas taxas de juros, o próprio seguro está se tornando uma polêmica, está indo muitas coisas para a justiça. Nós não temos mais margem. Qualquer pouco que nós perdemos, já inviabiliza o nosso negócio. Não tem mais viabilidade. Então, está se tornando um problema, um caos total. Seria mais ou menos nesse sentido o meu comentário. E eu agradeço, de coração, vim de lá para cá pela importância que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, cresci, nasci na roça, lá e estão produzindo. E sou o vereador também. Muito obrigado, vereador Natalino Pranti. A palavra está aberta. Deputado Massoco. Boa tarde, presidente. Deputado Altair, deputado Osso, Oscar, os demais deputados que estão nos acompanhando. Saudar aqui de uma fala muito especial ao vereador Natalino. Dizendo, Natalino, que eu tenho orgulho de ser vice-presidente da Comissão da Agricultura ao lado do nosso querido amigo deputado Altair, dos demais membros. Saudar a todos que estão aqui presentes. E, realmente, aquilo que você falou é uma dificuldade muito grande. Nós aqui trabalhamos de forma incansável em defesa do agro. Tenho minhas raízes no agro, minha família está no agro. Eu vou além, inclusive, daquilo que você tem colocado. Infelizmente, vemos num Brasil onde o presidente trata o agricultor como fascista, nazista. Isso é muito duro, a gente tem que ouvir. pessoas que não têm noção do que é um agricultor que é de segunda a segunda, no sol, na chuva, no frio, no calor, não têm jornada, trabalham às quatro da manhã para vender milho a R$ 52,00. Isso não cobre os custos numa safra de 150 sacas de milho para R$ 1,80. Vender leite é R$ 1,80. Uma matriz econômica que leva mais de 15 anos para ter uma genética de qualidade e tem que ver essas daqui indo para o açougue. Você falou do milho, eu falo do alho, eu falo do trigo, eu falo de todas, de todas, a proteína animal. Infelizmente, as pessoas me perguntam aqui, eu sou deputado do primeiro mandato, mas e maçor, o que se defende? Vamos fazer lei, lei, o Brasil tem de sobra para dar a outra. Leis nós temos de sobra, tem que terminar a metade. Agora você fala muito que o poder é irmã do povo e aí o povo precisa entender, analisar. É na escolha. Não tem muito o que fazer. Recentemente, quem me acompanha nas redes sociais, eu fui duramente criticado por um plenário com mais de 500 pessoas por estar fazendo defesa ao agro. Parece que no Brasil, quem tem crédito é quem invade terra. MST, CUT, tem agenda de luxo no governo federal. E algumas pessoas ligadas à educação fizeram um manifesto duro aqui nessa Assembleia porque o agro tem o subsídio do governo do Estado entendendo ainda que é uma renúncia de receita. Isso é o Brasil que nós vivemos e que não podemos se esconder como não podemos vender e alimentar algo que nós vamos ser os salvadores. Nós vamos depender de uma política que infelizmente venha de Brasília. Uma política onde o presidente tem a consciência que o Brasil não precisa importar leite, trocar leite com um veículo. Aqui não embarca, como o senhor falou, vereador, aqui não embarca um leite no refriador se tiver bactéria. O leite brasileiro é de excelência para todo mundo. Agora estão buscando leite lá fora, não se sabe o que está vindo, que tipo de leite está chegando. Mas nós vamos competir. Então, infelizmente, nós estamos trabalhando duramente, a Assembleia tem que trabalhar duramente aqui. tem muitos deputados que são verdadeiros defensores do agro. Todos os deputados têm essa defesa, trabalhando forte em Brasília, Senado da República, para convencer essa política federal que sem o agro não... É difícil ter comércio. Tem pessoas que não entenderam ainda. É difícil ter indústria. É difícil ter transporte. É difícil ter alimentação. Estão renegando a maior origem, a maior matriz econômica do mundo. Mas tem gente que tem dificuldade de enxergar tudo isso. Vamos enfrentar tudo isso, não vamos desistir. É como o agro sofrendo, é considerado representante do agro, mas nós vamos precisar de uma política federal que entenda realmente que o agro não é fascista. O agro é família. O agro é gerador de emprego e renda e qualidade de vida na vida das pessoas. Conte comigo, nós estamos empenhados aqui em muitos para tentar reverter essa situação porque não é por nada para enxergar aqui, presidente. Agradecer a sua oportunidade de espaço. Não é por nada que nós chegamos a 250 bilhões de déficit de rombo nas contas públicas no ano passado e já estamos ultrapassando a 70 bilhões de rombo nas contas públicas esse ano. Um governo que não tem controle de gastos, mas não passa credibilidade e confiança para aqueles que investem melhorar a sua condição financeira e com que o Brasil volta a essa retomada de credibilidade. E sem o agro nós não vamos a lugar nenhum. Muito obrigado, presidente. Muito bem, deputado Massoco. Eu passo a palavra ao deputado Oscar Gutz. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Agradecer ao vereador que realmente está preocupado com o agro. Não é só o vereador, deputado Massoco. Nós que corremos tanto atrás, eu lembro do senhor Altair como presidente da comissão, foi feito quatro audiências públicas, não é, senhor Altair? O senhor, duas no Oeste que eu acompanhei, nós uma no Alto Vale, outra no Sul. Uma vergonha o que faz com o agricultor. Uma vergonha. Eu fui plantador de fumo, milho, tirei muito leite, na época nem tinha ordenhadeira ainda. mas vocês imaginam o que fazem. Nós fomos enganados, nós fomos a Brasília, o senhor assessor foi junto, onde passaram por nós, tinha feito um decreto que ia parar de importar tanto leite. Inclusive, esse mês estão importando muito mais leite do que os meses anteriores. Então, enganam a gente, mentem para a gente. Então, o pessoal do agro realmente está sofrendo. E, na verdade, é o seguinte, o nosso presidente da República não gosta do povo do agro. Ele não gosta. Infelizmente, ele odeia. E nós vamos pagar esse preço muito caro, como o deputado Massoco falou, se nós não começarmos a agir diferente, conseguir botar na cabeça do nosso pessoal lá em Brasília, dos nossos representantes lá em Brasília. Nós aqui vamos fazer a nossa parte, como já sempre fizemos, não é, presidente? Mas nós temos que fazer mais ainda junto, mas nós precisamos do nosso federal. Quem manda nisso é o nosso federal. Mas, infelizmente, a gente vai lá, fizemos reunião lá, o senhor Taíra, o senhor assessor, foi junto, lá, representar o Volney Weber, o deputado federal presente da região do Alto Vale também, independente, sigla partidária, para fazer o melhor para o nosso agricultor, o nosso pessoal do agro. Mas, infelizmente, fomos enganados e está aí o valor do leite. A pessoa que produz leite ganha R$ 1,80. Com certeza, ele está tirando do suor dele, de outras atividades deles, para tratar seu animal, porque, senão, ele está no vermelho. E ele não vai aguentar muito tempo. Muita gente já está vendendo plantel, já está vendendo as vacas de leite deles, e essas pessoas não têm mais nem como comprar de volta depois, porque aí não vai ter um financiamento bom. venderam muito barato, porque foi para o açougue. Como é que esse pessoal vai conseguir fazer um plantel de novo? Então, quem parar, com certeza, não vai começar mais. Então, nós ficamos na mão, justamente, em vez do governo pegar o governo federal e dar incentivo para nós exportar leite. Nós temos que exportar leite, porque nós exportamos tanta coisa que esse agro é tão forte, então, nós devíamos exportar leite. não é o contrário, vamos importar leite, trocar por caro, o deputado falou. Nós não precisamos disso. E já está mostrando que, em 2050, se eu não me falo a memória, vai faltar alimentos. Então, é a cabeça dessa gente. Nenhum cidadão não pode mais derrubar uma capoeirinha, não pode aumentar. A gente tem que cuidar do meio ambiente, concordo, mas muitos foram embora para a cidade, os filhos, e os pais ficaram lá no interior e simplesmente não deram mais conta de cuidar daquele tereninho pequeno que o meu vereador falou. Das 15 etárias, 14 etárias, 20 etárias, ele está cuidando da metade ou menos da metade. Aí nasceu uma capoeirinha lá, agora o filho quer voltar, não pode mais usufruir aquilo lá, porque o meio ambiente não deixa. Então, olha que situação nós temos, que nós sabemos que vai faltar comida em 2050. Então, nós temos que agir rápido, junto com a sociedade, mas principalmente com o nosso ente federativo em Brasília, porque só nós aqui, deputado Maçocco, não vamos dar conta, não. É que as leis vêm de lá, nós podemos fazer a nossa parte, mas infelizmente não está fácil porque eles não gostam do água. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Oscar Gurt. Eu consulto os colegas deputados que estão lá e que gostariam de fazer uso da palavra. e, não havendo, quero agradecer por demais a presença do deputado Maçocco, sempre atuante lá da nossa região, do Grande Oeste, Concórdia, a cidade tem o maior movimento econômico do agrocatarinense, e agradecer também a presença do deputado Oscar Gurt, do Alto Vale do Itajaí, da nossa querida Pouso Redondo, e agradecer de forma muito especial o vereador Natalino Prante. Gostaria também de registrar a presença aqui do vereador Galina, da cidade de Pinhalzinho, que está aqui conosco. E, vereador Natalino Prante, nós agradecemos de coração. Só a solidariedade não será suficiente, como o deputado Maçocco falou, o deputado Oscar. Nós temos que criar um movimento a nível de país pela valorização do agro, pela valorização do homem do campo, porque os empregos que são gerados nas cidades são matérias-primas que vêm todas do interior. Se as cidades caminham, é porque tem um agro fazendo acontecer. E, quando entra em debate o setor mais importante da soberania nacional, que é a produção de alimento, e que tem, no seu atual presidente da República, uma pessoa que se manifesta claramente, não esconde a sua posição de total desapoio ao homem do campo. Falou tanto durante a campanha presidencial de políticas agrícolas, e quais são as políticas agrícolas que foram apresentadas até hoje. Os recursos para a agricultura, o plano safra, que coloca os recursos, um mês, dois meses depois, já não tem mais nenhum recurso para o produtor. Se você quiser financiar uma casa pelo sistema de habitação, tem financiamento para o ano inteiro. A qualquer momento do ano, você pode financiar. Se você quer comprar um carro e quer financiar, tem recursos o ano inteiro. como é que esse negócio da agricultura tem recurso só alguns poucos meses? Então, nós temos que realmente fazer um movimento mais forte a nível nacional. Hoje, o deputado Mauro de Nadal falou algo muito importante na abertura do evento da Câmara de Vereadores. O Congresso Nacional reage sob pressão. Nós temos que criar um ambiente de pressão partindo das Câmaras de Vereadores, juntamente com as Assembleias Legislativas, pela valorização do agro brasileiro, pelo reconhecimento e com políticas públicas que realmente dê segurança para quem trabalha e quem produz. Agora, qual é a preocupação que nós temos? Nós estamos chegando próximo mês de abril e a preocupação do agro catarinense é um movimento de invasores de terra liderado pelo MST, apoiado pelo atual presidente da República. É isso que a gente vê. O pessoal do agro preocupado como será o mês de abril. Veja bem, não ter paz para produzir, segurança para produzir. Isso chega a uma aberração a um país tão rico, tão abençoado como é o Brasil e nós temos que passar. Quem trabalha e produz tem que se ajoelhar, tem que se mendigar para poder produzir alimento e qual é o reconhecimento que tem. Vereador Natalino, muito obrigado. O senhor passou uma noite inteira de ônibus e olha que se fosse até eu de ônibus, sou mais baixinho, qualquer lugar lá cabe bem. Mas V. Exª que tem quase dois metros aí deve ter sofrido bastante para vir de maravilha aqui. A gente agradece de coração pela sua luta, esse é o teu DNA, essa é a tua cria, vem de família, vem de chão. Não é por causa da dificuldade que você vai abandonar o agro, mas as dificuldades, até tem um slogan do agro que eu tive a oportunidade de falar hoje com os vereadores, que o desafio é o que nos move, só que o desafio às vezes deixa a gente esgotado, daqui a pouco não tem mais força para se mover porque você não vê o reconhecimento e as condições para continuar trabalhando. Então, eu agradeço aqui a oportunidade toda, mais uma vez reforço a presença do vereador Cadori, que está aqui prestigiando, deixo a palavra livre, se alguém queira se manifestar antes do encerramento. em não havendo quem queira tratar, opa, deputado Natalino, mas pode ser, eu já olhei para o meu lado e já chamei deputado Natalino Prank, vai com o futuro. Eu já tinha encerado, mas eu acho que se é que as câmaras e vereadores podemos fazer pressão dessa forma, eu acho que nós temos que ter uma ação conjunta, porque eu sinceramente não entendo mais o que está acontecendo nesse país, porque um presidente que fala em algo social, onde requer recursos, sem recursos, com economia pobre, as ações sociais também não podem ser feitas. Então, nivelar tudo pela pobreza um país, pela miséria, eu acho que tem alguma coisa errada com esse governo aí, e eu acho que eu vi muito bem hoje de manhã a questão de lideranças, nós vamos ter que, se precisar morrer, vamos morrer lutando, não podemos mais também só falar do governo federal, nós temos que mostrar a nossa força do agro, e os deputados são nossos representantes, nesse sentido, nós temos que mostrar, esse povo vai ter que entender a importância que nós temos, essa importância o povo tem que vir ao encontro nosso, que eles precisam do agro, é nesse sentido, obrigado, muito obrigado pela oportunidade presidente da comissão, vice-presidente, deputado, eu fico grato por poder ter vindo até aqui e me manifestar aquilo que a gente sente lá no campo, muito obrigado. Muito obrigado, está encerrada a presente reunião, agradeço a presença de todos os senhores presentes e também online, muito obrigado, um grande abraço a todos.